E aí pessoal, beleza? Seguinte, recebi um pacote, mais uma aquisição para o canal e obviamente para mim também. Vamos abrir junto, vamos ver o que que tem. Tá aqui. Mais pesado, maior do que eu imaginava. Mas o que que é isso aqui pessoal? É uma lente 85 milímetros, que obviamente na câmera cropada, que a gente chama, vai ficar como se fosse uma lente de 131 milímetros. Mas eu quero fazer um review tanto do atendimento do Mercado Livre quanto também da lente. Então, primeiro vamos começar com a lente, vou tirar umas fotos, vou tentar fazer algum videozinho e aí a gente vê como é que fica. Vamos lá? Bom pessoal, já faz uma semana que eu estou usando a lente da Yungnu e gostaria de falar um pouco sobre ela para vocês. Eu comprei ela no Mercado Livre, no mesmo dia ela foi enviada e dois dias depois chegou na minha casa. Eu gostei muito da agilidade e eu vou deixar o link do produto na descrição para caso vocês tenham interesse. O vendedor é a Bingo Fotografia, que em função da ótima experiência que eu tive, eu realmente recomendo que vocês deem uma olhada e avaliem. A lente original da Canon custa no site deles quase mil e setecentos reais e essa que eu comprei da Yungnu, eu comprei por setecentos reais, ou seja, mil reais a menos. Mas a grande questão é, será que vale essa diferença de preço? É o que eu vou tentar mostrar para vocês. O principal objetivo de uma 85mm é que ela tenha uma distância focal melhor para retratos, que são as fotos de pessoas, e ao mesmo tempo, por ter uma abertura de 1.8, ela consegue destacar ainda mais os objetos que estão em foco e deixar o fundo desfocado, o chamado buquê. Essa lente de 185mm é para Canon, porque obviamente eu tenho uma Canon T6, mas ela encaixa tanto em câmeras DSLR com sensor APS-C e também full frame, quanto em câmeras mirrorless, desde que vocês utilizem o adaptador. Mas tem que tomar cuidado com esse tipo de câmera, pois foram reportados alguns problemas de travamento da lente com a câmera mirrorless, então eu não recomendaria comprar essa lente se você tiver esse tipo de equipamento. Com relação à qualidade do material da lente, ele é muito bom. Do anel de foco para baixo é de metal e para cima é de plástico. Essa lente pesa 460g, ou seja, quase meio quilo. Ela é bem pesada, é quase o mesmo peso da câmera. O anel de foco funciona tanto quando você está no modo manual, quanto no modo automático. E ele é um pouco duro de girar, mas bastante preciso, que no final das contas é o mais importante. O motor de foco também é barulhento e não tão rápido, mas o sistema de foco é bem preciso. Eu verifiquei alguns testes que foram feitos com a lente e ela conseguiu precisão de 95%, que é melhor que muitas outras lentes consideradas de alto desempenho. Um dos problemas é que se você estiver usando Live View para fotos, ou seja, a tela da câmera como visor para tirar as fotos, ele pode não fazer o foco de modo adequado. Então tem que tomar esse cuidado. Quando a gente fala de lentes existem algumas características principais que você deve tomar cuidado na hora de escolher uma. A nitidez, as aberrações cromáticas, a vinheta e a distorção. A vinheta e a distorção só vão ocorrer em câmeras full frame. Então se você tem uma câmera com sensor APS-C não vai precisar se preocupar com isso, porque a lente é bem maior do que o sensor que vocês têm. A vinheta é aquela borda escura que forma em torno da imagem e a distorção é o quanto a lente distorce a imagem em função das próprias características construtivas de uma lente. Nessa imagem vocês podem ver que ela tem um pouco de vinheta e uma pequena distorção quando está em abertura 1.8, o que pode deixar os objetos um pouco mais finos, mas quase imperceptíveis. Quando a gente chega a uma abertura de 2.8, ou seja, fecha um pouco a lente, tanto a vinheta quanto a distorção simplesmente desaparece. Então bem tranquilo também. Agora vamos falar da nitidez. A nitidez é dependente da qualidade do material da lente e de suas características construtivas. Em função do formato da lente, ela costuma apresentar maior nitidez no centro e vai perdendo essa nitidez perto das bordas. A nitidez também é influenciada pela abertura da lente, ou seja, quanto mais aberta estiver a lente, mais área da lente vai ser utilizada e mais problemas de nitidez podem ocorrer. Vamos ver alguns exemplos. Com a abertura de 1.8 as imagens podem ficar um pouco nítidas nas bordas, o que também ocorre na lente original da Canon, mas com um pouco menos de intensidade, conforme alguns outros testes que eu também já verifiquei. Com a abertura de 2.8 esses problemas de nitidez diminuem bastante, tanto no centro quanto nas bordas, e a partir de uma abertura de 4 praticamente não existe mais diferença entre a lente da INGNU e a lente original da Canon. Em seguida a gente tem as aberrações cromáticas. Existem alguns tipos diferentes de aberração cromática que uma lente pode ter, mas eu diria que a principal dela se refere à difração das cores. Primeiro vamos entender o que é aberração cromática. De forma simples pessoal, esse é o formato da nossa lente, esse é o nosso sensor da nossa câmera e essa é a abertura ou o diafragma que a gente deixa mais aberto ou mais fechado dependendo de como a gente quer. Conforme os raios de luz incidem sobre a lente, eles vão ser, vão sofrer uma difração. Essa difração vai separar as ondas por suas cores, como no arco-íris. O verde, que é uma das cores centrais, vai ter o seu ponto focal bem em cima do sensor. O vermelho vai sofrer uma difração um pouquinho diferente do verde e isso vai fazer com que o seu ponto focal fique depois do sensor. E quando a gente pegar o violeta, ele também vai sofrer essa difração e o seu ponto focal ocorre antes do sensor. Por isso que quando a imagem é gravada, ela acaba fazendo essa borda, borda roxa ou borda lilás, né, nas imagens com alto contraste. Como a gente elimina isso? A gente vai fechar o nosso diafragma ou a abertura da nossa câmera e isso vai fazer com que os raios que estão chegando, a luz que está entrando na nossa câmera, na lente, fique mais reta. Ou seja, mesmo o violeta e o vermelho, agora vão ter um ponto focal muito próximo do sensor, ou seja, praticamente imperceptível. E aí vai eliminar essas bordas violetas que ocorrem em imagens de alto contraste. Então justamente isso, para resolver o problema da aberração cromática que deixa esse violeta na borda das imagens, fecha a abertura. E isso costuma acontecer com quase todas as câmeras que têm uma abertura muito grande, com algumas exceções, e aí são lentes extremamente caras. Se você for utilizar essa lente para vídeos, deve também tomar cuidado com a aberração cromática, que obviamente também pode ser eliminada na pós-produção, mas dá um trabalho a mais. Outro porém dessa lente, assim como a da Canon, é que elas não possuem estabilizador de imagem, então a utilização para vídeo pode ser necessário usar um tripé ou algum tipo de estabilizador para câmera, ou chamados gimbals. Na minha opinião, essa lente apresenta um custo-benefício muito maior do que a original da Canon, que custa R$ 1.000 a mais. Talvez um pouco menos se você buscar um bom valor em outros sites, mas de qualquer forma, eu acredito ainda que a da Yongnuo vale mais o investimento. E aí, você compraria a lente da Yongnuo? Se conhece alguém que está entrando no mundo da fotografia e precisa de dicas, compartilhe esse vídeo. Por hoje é isso, espero ter ajudado muito. Obrigado a todos pela presença e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.